Ela é cineasta, ela é Petra Costa, basta o jeitinho de narrar Quem nasceu junto com a democracia, filma Eu vejo na Andrade Gutierrez uma grande menina a explorar A Copa do Mundo, a Itaipu, vejo o Brasília Foi com Juscelino e com a ditadura, com FHC e com Lula Lá E foi com Eduardo Bueno, historiador, consulta Só sei que a vozinha chorosa da Petra me faz enjoar E me dá vertigem à democracia, à democracia Onde é que o Brasil foi parar? Eu queria entender, mas não dá pra mostrar Está vendo tudo bem, tão legal, mas acabou tão mal Vamos torcer juntos pelo Oscar Já que a gente não consegue mais nada